O meu nome é Frederaterra em Forgingnews.pt Onde a tecnologia é falada em português E no vídeo de hoje estou aqui para jogar um Payday 2 Fiquem para ver Ok pessoal, estamos aqui dentro do nosso Payday Para quem não conhece o que é o Payday 2 Eu vou explicar O Payday 2 basicamente consiste em Nós somos basicamente uma equipa de assaltantes Que tentam assaltar bancos, museus, lojas Entre muitas outras coisas E normalmente tudo se resume ao mesmo Nós vamos buscar um Drill Ou seja um Burquim Talvez uma possível tradução para português E pomos em frente ao cofre Seja um cofre como destes Ou seja um cofre mais pequeno E depois também temos aqui várias armas disponíveis Como vocês estão a ver aqui em baixo E pronto Basicamente é isso em que consiste o jogo E neste momento O que a gente vai ter que fazer É proteger aqui Contra os polícias que vêm aí E primeiro vou soltar aqui as mãos a esta gaja Exatamente Pronto E este E este Anda, 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 anda Isso Anda atrás de mim Anda amor Anda atrás de mim amor Anda amor 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 Senta Senta Linda menina Bom Ok Agora deixando de brincadeiras Eu vou então subir aqui Do nosso banquezito Esta missão em que a gente está É num banco Portanto já Ok Já estou a ver que está a haver aqui uns tirositos Vou ajudar o meu colega de equipa Ok Vamos ver Onde é que está a polícia Tal Talú Pimba Oi Oi peraí Onde é que tu vais amor É caraças E calma Morre diabo Que eles amam Oi 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 Ah Eu esqueci de vos dizer uma coisa que é Depois este drill Ou este burbiquim Ou como quiserem chamar Deixem de funcionar E nós temos que Clicar aqui no F Para dar restart Ok Ou seja Ele é como se tivesse tido um problema E então a gente tem que dar restart E Eu também vos esqueci de referir Mas aproveito para referir agora Nós temos dois drills Teremos aqui Este drill Também Já está a ser arranjado Porque este para o cofre E este aqui atrás Onde eu estava É para A central de segurança Para podermos aceder Às câmaras Mas deixando de conversa Vamos então ali Para a área onde está o PVP Ui Vejam aqui o popó Que acabou de chegar Zé Opa E esteja a apontar aqui Para a traseira do gás Oi Eita Eita o que é isto Ai Ai o que é isto Ai 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 Deixa fugir Deixa fugir Zé Não venham aqui para cima Oh meu Deus Aquela cena está mesmo agressiva Fonix Aquela cena também não é agressiva Vamos recarregar Vamos ver se nós matamos aquele gás lá ao fundo Oi 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 Telo Telo Agora Aquela ali E Telo Tá vai-te embora Vai-te embora Oi Tama Recarrega Mata 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 tudo Jesus Pessoal não se preocupem Que eu em breve Já vou viver ali Quanto tempo é que falta Para o nosso Adril acabar Ok Vamos ver enquanto faço aqui Relou da nossa armazita Ok Faltam 200 segundos 200 segundos Ainda falta muito tempo Zé Falta muito tempo Portanto Podemos então Continuar aqui A trabalhar Na matança Dos policia Hein cara Não cara Não faz isso comigo Jiu-jitsu Exatamente Tão bom Ok E os gás A fazer aqui Mira Estamos a matar aquele gás lá ao fundo Vai-te embora Zé Vai-te embora Vai-te embora Ok vamos lá ver Oi Oi é preciso dar aqui Restar-te no drill Já catou Já catou Epa Cuidado Zé Tu vai por trás Ei Eita Opa Pera aí Eita cuzão Eita cuzão Tá aqui tudo Zé Tá aqui tudo O que estás a fazer Ei Ei Mata 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 Isso vai reviver Revive o gás Ok E pera aí Mata 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 Epa Isto agora Não está a ficar agréstico Está a ficar agréstico Ok Ok Bora Mata este gás Agora sim pessoal Estou aqui a dar re-ignite No nosso coxo Mata o gás Mata o gás Não estás aqui Zé Não estás aqui a fazer nada Bora Já estás Já estás Já estás Vamos embora Ok Isto foi só aqui Uma distraçãozita Nada demais Falam 170 segundos Creio que a gente irá Conseguir Muito provavelmente Carrega 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 Ok Oi Oi O que aconteceu Alguém ficou no chão Alguém ficou no chão Calma Deixa-me matar aquele gás Onde é que o gás está no chão Ah está lá fora Ok Então o bofe é que está do lado fora Que trate disso Que eu fico cá dentro aqui A proteger a nossa área Zita Ok Aquele gás também já vai ali com os tiros Só para aprender como é que isto faz Opa Que é aí tu Não vai-te embora Ok Ah Temos de matar aquele gás Deixa eu ver se ninguém vem por trás Não Ok Maravilha O pessoal já está ali todo Todo risco Que nem um asso Maravilha Ok Reload Passa para a arma Segundária Isso Isso Oi Espera aí Deixa eu ver se está cá alguém Não Não está cá ninguém Então vamos ali Para o nosso spot Para ver 120 segundos 120 segundos São 2 minutos Pessoal Em 2 minutos Isto deve estar Já aberto E depois Eu já vos dou mais por nós De qual é que é o plano Que nós vamos seguir Ok Por enquanto Não vou Adiantar mais Mais nada Porque Creio que Não vale a pena Ok Estamos então aqui A reiniciar Mais uma vez O thermal drill Vamos embora Rápido 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 Ok Maravilha 90 segundos Falta 1 minuto e meio 1 minuto e meio E a gente Ganha isto Olha a arma tão bonita Tão bonita Ok Mas eu não quero aquela arma Não gosto Bom Vamos então Ah Ok Era esta sala que eu vos queria mostrar Estão a ver aqui as gravações Para nós podemos aceder aqui E ver as câmaras Ok Isto é controlado pelo rato Vamos ver outra câmara Ok Temos ali um polícia Temos ali outro Aqui é as câmaras Agora aproveito para ver se está cá alguém Não Próxima câmara Também não está cá ninguém Aqui temos ali um Aquela refém Que eu prendi no início Aqui partiram a câmara E aqui temos então o nosso Gajosito Oi Ok Então vá Vamos aqui Ora Tau Tau Vamos embora Tau Ora Só pelo simples não Vamos ali destruir as câmaras Não vai elas Funcionarem depois como acusação para nós Eu sei que não Mas é só para Poupar mesmo Ok Bora Vamos ver aqui Quanto tempo que falta Com esta brincadeira toda Trinta segundos Trinta segundos Ui 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 Tau Pimba Ha ha Gandaiedze Gandaiedze Ok O tempo é que falta Rvente Um segundo Bora 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 Mata o gajo Jesus Mata o gajo Já está o gajo É faltar para aí Dez segundos Não Dez segundos Sete Seis Five Fort Três Do One Rtri Já está Alberto Maravilha Ok E agora falta ainda Ok Pronto Pessoal A minha estratégia será Apanhar aqui os Bag of money E levá-los aqui Até Ah calma É para sair por este lado Ok Então Eu vou dropar os chacos ali Estão a ver a cena Porque assim depois É mais rápido Para nós levarmos Ok E antes de mais Vou fazer assim Vou apanhar aqui os chacos E vou depois dropar aqui ao lado Porque isto é É que demora Demora mais tempo Estamos aqui a pegar Nos chacos Portanto ok Vamos aqui a pegar Num chacos E vamos dropar No mesmo sítio Que dropámos o outro Há pouco Ok Vamos dropar aqui Maravilha Vamos buscar outro Para garantir que Ok Está cá um Está Está cá um Mais até Ok Espera 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 Vem calma Oi Morre diabo Morre diabo Já está Bora Bora Cuidado Cuidado Temos companhia Lá 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 Já estamos Com 37 Capas Garantidos Ainda é pouco Ainda é pouco A gente pode levar Creio que é 100 Portanto Portanto Ainda é pouco E o nosso Companheiro De equipa Faltam 30 Segundos Para ele morrer Espera Vou então Dropar Para aqui o saco Não Calma Ele está Onde Espera Espera Está aqui atrás Tem calma Tem calma Mata 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 E caras Eita Eita Boa porrada Ali dentro Zé Que porrada Que há ali dentro Com caraças Isso é pá Possible Mata 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 Tem que matar O máximo número de gais O máximo número de gais Ai caraças Fónix Fónix Já morri Morri não Ainda estou aqui Só preciso que aquele gajo Nos salve Bora Zé Bora Zé Não Não morra Zé Não morra Espera aí Espera aí Não Vem cá Vem cá Vem cá Ai Ai Anda cá Não Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Não E pronto pessoal Como vocês viram Infelizmente A gente foi Foram três pessoas Presas A outra conseguiu ficar viva Tal e qual como diz aqui Nós ainda conseguimos levar Dois sacos Já não estava andando mal Ganhámos 75 mil dólares Portanto Não foi o máximo Que a gente podia levar Mas já foi bastante bom Espero que tenhas gostado Aqui do vídeo Se gostaste Não te esqueças Do teu like Like Se gostaste muito Partilha aí Se gostaste muito partilha aí Com os teus amigos Família Cão Gato E camaleão O que tu quiseres Não te esqueças também De subscrever aqui O canal da 4G News Para notícias diárias E gameplays Pelo menos Três vezes por semana O meu nome é Frederico TR Em 4G News Onde a tecnologia É falada em português Tchau 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 Tchau